Eu tenho certeza que nesse segundo mandato ele irá consolidar ainda mais as políticas públicas que no estado do Rio de Janeiro estavam paradas. Então é uma alegria para a gente muito grande, dada por Deus e pela população, a reeleição do governador Cláudio Castro juntamente com o vice-governador Tiago Pampolha.